Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal de Palmas, agora vamos falar com o vereador Daniel Nascimento, do Republicano. Vereador, hoje um projeto que já foi apresentado aqui na casa, que trata sobre a doação de sangue. Como o senhor vê a importância desse projeto para a população da nossa capital? A gente sabe que doar sangue é doar vida, e as pessoas que se propõem a doar sangue, elas estão salvando vidas. Então é importante, porque todos os dias há incentivo a pessoas precisando de sangue. Por isso nós protocolamos esse projeto, que foi votado hoje em primeiro turno, e vamos lutar para ser aprovado no segundo turno, para que a gente possa ter mais incentivos, para que as pessoas possam continuar salvando vida através da doação de sangue. Porque é muito importante isso, porque todos os dias existem pessoas precisando de sangue. Passou, como é que o senhor avalia hoje o trabalho da Câmara, a sessão de hoje, que foi conduzida pelo vice-presidente Rubens Uchoa, todo esse trabalho está sendo desempenhado pelos vereadores, e também de sua autoria, também de diversos requerimentos, projetos, em prol da nossa população? A Câmara sempre trabalha em favor da população, e o nosso presidente hoje, Rubens Uchoa, que é o vice-presidente, presidindo hoje, fez uma boa atuação, presidiu uma boa sessão, onde podemos apresentar aqui os nossos requerimentos em favor das pessoas, e o povo pode continuar contando sempre com essa Câmara que está à disposição da população palmense. Até porque foram eles que nos colocaram aqui para reivindicar os direitos deles, e é o que nós estamos fazendo aqui. E a Câmara tem desempenhado esse papel. Vereador, agora para fechar, para a população que nos assiste nesse momento, muita vez a pessoa estão naquele período ainda, com receio de sair de casa, vir no gabinete do vereador, como as pessoas podem, para facilitar o acesso da população à nossa capital, com o gabinete do vereador Daniel Nascimento, como é que as pessoas podem entrar em contato através da rede social, como é que estão esses canais de comunicação? É extremamente importante as pessoas acompanhar o mandato dos vereadores, somente daquele que você voltou, que você acredita que ele te represente, acompanhe o mandato dele. O nosso, por exemplo, nós temos a nossa rede social, que é dananascimento.10, e o Facebook também, que você pode acompanhar, porque todos os dias a gente posta o nosso trabalho, o que a gente tem feito, os requerimentos que nós temos apresentado nessa casa, os projetos de lei e a população precisa estar acompanhando para que elas possam ver e entender como os vereadores têm trabalhado em favor deles. Falamos com o vereador Daniel Nascimento, na sessão desta terça-feira, 14 de setembro, aqui na Câmara de Palmas. Legenda Adriana Zanotto